Nós não temos a pretensão de, sozinhos, dar conta do maior desafio que a humanidade tem hoje. Mudança climática é gravíssima, corrida armamentífica, gravíssima. Mas, para mim, a maior ameaça que está hoje na esquina da humanidade é esse abuso geral em relação a essas tecnologias. Eu, Bruno, convivo com isso, infelizmente, de um modo muito concentrado. Eu nunca tinha visto coisa igual, nunca tinha vivido coisa igual. Fui governador, fui deputado federal, fui juiz. Nessa escala, eu nunca vi uma escala industrial de produção de ataques, industrial. E a pessoa vai ficando com ódio, ódio, ódio. A pessoa te ver dentro de um avião, te ver no shopping, te ver numa loja, te ver num local comum. E a pessoa te olha com ódio, como se ela fosse, no caso eu fosse, uma espécie de vilão de filme da Netflix. De onde vem isso? Vem dessas coisas na internet. Tchau, tchau. Tchau, tchau.